Vindo de terras distantes, buscavam a paz. Em novas terras, desbravaram o desconhecido com bravura. Nas montanhas, derrubaram árvores, cavaram estradas e enfrentaram o desconhecido. Em sua maioria, de olhos, cabelos e pele clara, em sua bagagem trouxeram esperança. Com humildade, enfrentaram as dificuldades em terras tupiniquins. Fincaram raízes, fundaram comunidades, mantiveram as tradições sem deixar de criar as suas próprias histórias. Com calos nas mãos, passaram a amar o chão brasileiro. Povo que mantém suas tradições sem esquecer os que os ancestrais deixaram de herança, a língua, a música, a dança, o modo de festejar. Declaramos que aqueles, com muito suor, nos trouxeram para um futuro sonhado de muita paz.